Ah, tô bastante... bastante feliz até de poder fazer esse voo, fazer esse passeio. Há mais de 20 anos, em 1999 eu havia feito um voo aqui no Aeroclube Vida de Fora. Essa seria então a segunda vez. Pelo que eu me lembro daquele último voo, era bastante curioso pensar que os lugares que são tão familiares pra gente, a gente tá vendo com uma perspectiva diferente, né? Então, às vezes eu me lembro, tinha um pouco de dificuldade de identificar onde é que eu tava, de me situar, né? Exatamente onde eu estava, mas é uma experiência diferente, né? O lugar onde a gente vive visto de uma forma que a gente não tá acostumado a ver. Eu acho... eu tenho um certo fascínio pelo próprio fato de uma máquina mais pesada que o ar ser capaz de levantar voo, né? Acho isso bastante interessante. Também pela... pela maneira como a aviação permite que o ser humano se desloque, né? Por grandes distâncias e esteja em contato com lugares distantes de onde ele mora, né? Possa se deslocar, assim, com... se comunicar com o mundo inteiro. Isso me parece... isso é algo que me fascina, de certo modo. É, tá com sete galões. Fica na asa? Fica na asa. Ó, que legal. Vem cá pra você conferir o outro lado comigo aqui, ó. Tá, então, ó. Só vai aqui pra você ver. É, você colocou dentro, aperta e sobra, você vai ver. Tá. Vai lá, pra você ver. Isso aqui, esse banquinho aqui. Entra. Posso acompanhar, né? Pode, pode acompanhar. Abre aí, coloca. Aí, deu quanto? Que número que deu aí? Dez? Dez. Doze, né? Acho que eu não vendei muito. É... onze e meio? Isso. Onze galões. Tem onze galões a sair. Isso com sete lá. Então, vai dar dezoito galões e meio. Tá. Vamos pôr dezoito galões. Cada galão... Ó, dezoito vezes três pontos sete e oito. E pra fechar aqui o... São sessenta e oito litros. Pode deixar que eu fecho. Tá. São sessenta e oito litros, tá? Tá. Sessenta e oito litros. Esse é de pacato. Então, a gente tá com seis litros e meio de óleo. Tá? Aí, na asa direita, a gente tá com quanto? Do onze, né? Do onze e meio. E na outra, sete. Então, total de dezoito. Tá? Se fizer conta, era dois vírgula sete galões. Isso. Então, a gente tem duas horas e doze minutos de... Duas horas e doze de autonomia. Tá? Então, beleza. Então, isso daqui é só pra gente ter uma noção do que a gente tem de autonomia. E aqui tem como regular o banco? Tem. Tem sim. Vai pra trás. Chegou o carro, né? Chegou o carro. Aí, sai. Eu posso pisar nesse suporte aqui. Isso, é onde tem o... Esticadinho. Mas o banco trava? Trava. Vai pra trás. Tocente. Vai. Tem que ter um espaço aqui. Vai. Vai pra trás. Ah, trava. Pra mim, é quase uma experiência nova, né? Como eu falei, tem mais de 20 anos que eu voei numa aeronave pequena, assim. Então, pra mim, realmente, é tudo novidade. A hora que a gente acionar, você vai escrever o horário que eu vou colocar aqui. Ok. Da decolagem, do pouso e do corte, tá? Onde eu posso apoiar pra escrever... Sua perna. Minha perna mesmo, né? Tá travada, a área da aérea está livre. Cálcio e garfo retirado. A gente tá com seis litros ali, seis e meio de óleo. Tampa, a carenagem tá travada, a tampa tá fechada e a área da aérea está livre. Então, master, magnetos, seletora, mistura rica, manete de potência, Lincoln White. Acho que você vai precisar ir um pouquinho pra trás, cara. Tá atrás, né? Seu joelho tá atrapalhando, vai. Opa. Vai. Ok. Show. Destravo aí. Era um travou, mas... Livre! Tá me ouvindo aí? Sim. Beleza. Então, eu vou fazer um checklist aqui, ó. Isso daqui é uma abreviatura que o checklist que a gente faz... Ok. Pra... Agilizar o processo. Eu tenho o checklist aqui, papel, que dá pra seguir minhas... Então, a gente vai fazer um voo panorâmico pra uma coisa mais agilizada, assim. Então, eu posso usar isso daqui, ó. Então, o C é de comandos. Então, o que eu vou fazer, ó. Eu vou na ponta da asa, ó. Comando, tá vendo, ó. O aileron esquerdo tá livre correspondente. Na outra asa, ó. Aileron direita livre correspondente. Do lado dele tem o flap, ó. É essa parte aqui, ó. Aí, é instrumento. Então, a gente vai olhar, ó. Velocímetro zerado. Horizonte vertical artificial. A gente não vai usar altímetro. A gente vai setar, tá? Esse mid-fm. A gente não vai usar turnbank. Tá cada um nivelado. O nosso tiro direcional aqui. Junto com a nossa bússola, tá? Temos aí um. O nosso vertical espírito tá zerado. Agora a gente liga. Nossa. A ágil tá. 2810. Né? O transponder já tá em stand-back. Tá? E a gente faz a nossa primeira chamada. O G é do combustível. G é de gasolina, né? Então, ó. A seletora tá em ambos. Mistura rica. Aí a gente já tem a nossa autonomia. Que é 2 horas e 12. Ok. Tá? E a autonomia. A gente vai fazer um bom de 20 minutos. Então, não tem muita precisão. Aí o M é o motor. A gente vai ali pro ponto de espera. Pra checar os motores. Tá? Então, eu vou fazer a nossa primeira chamada. Pra fazer a ação de fora. O patatão de Charles Zé Luiz. Que tá acionado. Em frente ao ponto de fora. O B02. 2810. O ponto de fora. Na ação. O B02. A gente vai decolar, sei lá na área. A gente vai aliviar o nariz dela por 60. A gente começa a rodar. Ela por meio assim. E sobe por 70. Ok. Tá? 300 pés. Eu vou colocar o plafo. E parol. 400 pés. Eu vou checar a área. E 500 pés. Eu vou livrar o eixo de decolagem. A gente vai pro outro setor norte. A ascensão a 4.210. Ok. É ali esse nosso eixo de decolagem. Em caso de emergência. Falha do motor. Na... Na torta de decolagem. A gente aborda. Tá? Caso de falha do motor. Após a decolagem. O pulso da frente. Pousa a frente. Tá? Caso negativo. A gente faz curva de pequena inclinação. Só usando o pedal. Pra liberar o obstáculo. Tá? Assina as minhas pés. Aí eu vou publicando pra visita. É o plane real. Não, não. Tá. É... O movimento do manche pra frente e pra trás. É o protocolo. E provado lá em Dorão. Ah, é não. Aí é. O flaco controlado. O flaco controlado. Ah, será? E o trem na pedal. Tem o trem na pedal. E o trem na pedal. E o trem na pedal. Ah, é o trem na pedal. Ah, é o trem. Ah, é o trem. Vamos lá. Vamos lá. Diferente da sensação de um avião comercial, bem diferente. Aqui você está com o avião na mão mesmo. Parece que ele está sujeito mais à... É, é. Porque a gente está numa região mais baixa, né? Então a atitude da atmosfera, ela trabalha mais, atua mais na gente. E eu não imaginava que o comando fosse tão sensível, né? Assim, um toque que você dá, parece que ele joga mais para baixo ou para cima, vira. Então, por isso que eu acho que quando eu estava fazendo muita força aqui, um pouco apreensivo, eu não senti que talvez eu estivesse balançando demais o avião. É, porque quando você faz alguma coisa, vamos fazer mais. Até é uma questão de costume também, né? De não saber que o avião pequeno... Como eu falei, já mais de 20 anos, né? Então, não me lembrava que o avião se movia dessa maneira, assim, um avião pequeno, né? É uma questão de habituar com esse movimento. Exatamente. Pô, mas eu fico feliz que você gostou. Não, gostei. Parabéns. Mandou bem os atos. Parabéns. É isso aí. Pô, Cleber, muito obrigado. Legal, cara. Seja bem-vindo aí à aviação. Ah, obrigado. Ah, é muito bonito. É um voo muito bonito. Agora, é como eu falei, a sensação de estar numa aeronave pequena, que a gente não está acostumado, né? Muitas vezes a gente voa como passageiro em aeronaves muito grandes, né? Então, é uma sensação completamente diferente, né? Uma experiência completamente diferente de voar como passageiro em uma aeronave comercial maior. Mas muito bom, vale muito a pena. Muito bonito o vejo de fora lá de cima.